Bendita a Seu Sabe, então tudo o que foi acontecendo, acho que foi providência mesmo, né? Deus é bom o tempo todo, então... Tudo que acontece só me faz assim, olhar e lembrar do que realmente importa. Nessa breve e cânica vida, nos dada pela graça de Deus, Tivemos uma oportunidade, não foi acaso, foi providência, Vivemos no mesmo tempo, na mesma pátria, não há acaso. Não há acaso. Como poderia haver acaso ao encontrar a mãe que meus filhos sonhariam em ter? Como pode haver acaso se encontrei a mulher que possui dentro de si grandeza Que nem mesmo ela terá pleno conhecimento nessa vida? Sim, o que há em ti permanece e é desde sempre. E a única coisa que vos peço, cara Ana, é que me ajudeis a encontrar em todos os dias de nossa família Aquele que morreu por nós numa cruz e no qual queremos viver eternamente. O único e eterno amor No acaso no nosso amor Nascemos um pro outro Com você meus dias tem mais cor Mais alegria, mais sabor, mais verdade Mais amor, beleza, bondade, enfim Pois você me faz olhar pro alto De onde vem todo o sentido da nossa vida Com você meus dias tem mais cor Nossa, eu tenho muito orgulho de ser irmã dela E de poder estar perto, sabe? É muito bom assim, poder vivenciar tudo que eu vivenciei com ela E de poder dividir esses momentos Hoje é o dia mais especial da vida dela E com certeza é um dos dias mais especiais da minha vida Ela que move a nossa família através da fé dela A fé dela é muito bonita Ela é exemplo pra mim Eu só tenho a agradecer a Deus Porque eu acho que isso é uma bênção da nossa casa, sabe? E espero que Deus continue, né? Caminhando junto com ela e ela junto com Deus Sempre é isso Deus me dará a graça de reunir a você Deste sacramento E eu quero fazer você feliz Sempre lhe amar, meu amor Vamos unidos por Deus Seremos um eu e você Eu e você, meu amor Hoje minha vida é sua e para sempre Minha Hoje minha vida é sua e para sempre Minha É a sua vida É a nossa vida É a nossa vida É a nossa vida